Quando nós olhamos para o texto de Gálatas e ontem nós aprendemos um pouquinho sobre a introdução, o aspecto que fala do contexto dessa passagem bíblica, o apóstolo Paulo tem a intenção aqui de alertar os crentes que estavam abandonando o caminho da graça, voltando novamente à prática da lei que escravizava, que estava trazendo um cabresto para as pessoas e Paulo então adverte aqueles crentes ali de Gálatas a não abandonarem o evangelho verdadeiro e puro. E agora Paulo está preocupado também com outro lado da história, que é quem sabe, entendendo a graça, as pessoas abusarem da graça, tratarem a graça de Deus como algo barato e não cair no outro lado, do outro extremo, que é uma vida sem compromisso com Deus, uma vida de libertinagem. William Hendrickson comenta esse texto de Gálatas e ele diz algo interessante, ele diz que a vida cristã é como uma ponte estreita entre dois rios poluídos. De um lado nós temos o rio poluído do legalismo e do outro lado o rio poluído da libertinagem. E aí ele diz que nós não devemos usar da nossa liberdade cristã para dar ocasião à carne. Ou seja, não podemos usar a liberdade cristã como um trampolim para o pecado. Olha que interessante o que ele nos adverte acerca do contexto desse texto onde está inserido aqui o fruto do Espírito. E aí então ele vai nos dizer que a única maneira de nós vivermos a vida cristã é se nós vivermos a vida cristã no poder do Espírito Santo. Olha que coisa interessante, importante. Esse é o nosso tema, não é? No poder do Espírito Santo é o tema da consciência cristã. Só podemos viver a vida cristã se nós vivermos essa vida no poder do Espírito Santo. porque vivemos nessa ponte estreita entre dois rios poluídos, do legalismo e da libertinagem. E aqui então o apóstolo Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito. Ele faz uma mudança entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E essa mudança é interessante, né? Mudança de obra para fruto remove qualquer tipo de esforço humano. O fruto é obra de Deus, na verdade, nos nossos corações. Nós entendemos que a linguagem figurada do fruto aqui sugere crescimento espiritual em contraste com a deterioração em relação às obras da carne. A palavra fruto, interessante, aparece no singular. Embora alguns não vejam aqui nenhum conceito teológico por trás disso, mas é significativo nós pensarmos, não é? O fruto é um só. Eles são vários aspectos da mesma colheita. Ou seja, cada um dos crentes, cada um de nós, precisa desenvolver na sua vida cada aspecto do fruto do Espírito Santo. E é interessante, né? Quando a Bíblia fala de fruto, ela faz uma distinção. Não são dons do Espírito, né? Porque os dons são dados conforme a soberania de Deus e cada um possui dons diversos. Nós possuímos dons diversos. Agora, o fruto, ele é algo normal, normativo. Deve estar presente na vida de todo cristão, de todo aquele que conhece a Jesus como seu Salvador e Senhor. E Paulo diz algo importante. Paulo diz que contra ele, contra o fruto do Espírito, não há lei. Interessante isso, não é? Por quê? A função da lei é controlar, restringir, impedir. E aqui não há necessidade de limitações. A lei pode até funcionar para restringir o pecado. Mas a única coisa que realmente vale é a vida no Espírito de Deus, no poder do Espírito de Deus. Olá! Se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às sete horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família, que tem crescido a cada dia mais.